o salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero falar para você não se desespere espere o tempo de deus em tua vida se você está passando aflições se você anda passando necessidades se as coisas não estão boas para sua vida deus vai te visitar deus vai entrar com providência em sua vida mas nós temos o tempo de deus que nós temos que passar às vezes nós não entendemos o que está passando sobre as nossas vidas se nós olharmos para deus deus está no controle de todas as coisas deus vai tocar sobre a tua vida em nome do senhor jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para tua meditação que se encontra em eclesiastes capítulo de número 3 a partir do versículo de número 1 que diz assim tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou tempo de matar e tempo de curar tempo de derribar e tempo de edificar tempo de chorar e tempo de rir tempo de plantear e tempo de saltar tempo de espalhar pedras tempo de a juntar pedras tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar tempo de buscar e tempo de perder tempo de guardar e tempo de deitar fora tempo de rasgar e tempo de cozer tempo de estar calado e tempo de falar tempo de amar e tempo de aborrecer tempo de guerra e tempo de paz amém e também sobre as nossas vidas nós passamos fases e tempos mas nada é eterno a palavra de deus está dizendo que há tempo para todas as coisas a tempo de nós estarmos tristes a tempo de nós estarmos alegres a tempos de perder a tempos de ganhar a tempos de casamento a tempo de deixar de casar tudo tem o seu tempo tempo de guerra tempo de paz tempo de alegria tempo de tristeza a nossa vida ela tem os seus tempos e quando nós entendemos conhecemos isso e vemos estas coisas na palavra de deus nós passamos entender a nossa vida exemplo o que você está passando hoje em sua vida isso é um tempo é uma fase e você não pode desanimar você não pode deixar de buscar a deus você não pode se afastar de deus buscando as suas promessas buscando a sua vida eterna buscando a salvação buscando as coisas que vem do céu na nossa vida nós passamos por vários tempos por várias fases e nós temos que entender mesmo sendo cristão mesmo servindo a deus nós temos os tempos em nossas vidas a mudança é do ponto de vista que nós olhamos nós temos que olhar com fé e esperança como diz a palavra de deus o ímpio aquele que não serve a deus aquele que não encontrou ainda deus aquele que está perdido ele não tem essa esperança ele não tem esta fé e ele não entende muitas coisas que estão acontecendo na sua vida e muitas vezes eles próprios caçam os seus problemas eles por si mesmo acham os seus problemas vivem sem fé e sem fé desgarrados de deus tenha fé deus ele é em sua vida mesmo que você está passando por momentos difíceis o tempo passa a vida passa e as coisas passam também nada é eterno só deus é eterno o tempo passa sobre as nossas vidas se você estiver passando uma fase ruim uma fase que as coisas não estão dando certo em sua vida entenda esta fase vai passar e vai acabar deus ele é com você deus ele não te abandonou e ele não esqueceu de você deus ele continua juntamente com você orando em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui do canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no youtube feche os teus olhos coloque as mãos sobre teu coração e fique em concordância comigo meu deus e meu pai em nome do teu filho amado jesus cristo eu juntamente com esta pessoa entramos deus em tua santíssima presença pai que o senhor visite deus esta pessoa que está passando por apuros esta pessoa que tem passado tempos difíceis em sua vida pai nós sabemos que sobre as nossas vidas a um tempo a um tempo pai ao tempo de alegria ao tempo de tristeza mas pelo teu poder e autoridade que o senhor deus livre esta pessoa do tempo ruim que o senhor vai passando com teu poder que o senhor pai vai passando deus deus contunção sobre a vida desta pessoa tirando todo impedimento todo mal sobre a vida dela se há alguma amarração se alguma perturbação causada por demônios por espíritos eu repreendo todo mal em nome do senhor jesus da vida desta pessoa bate retirada agora vai saindo agora todo mal toda perturbação tudo que tem tirado a paz desta pessoa eu repreendo agora sai vai embora em nome do senhor jesus pai eu te apresento deus neste instante a cada pedido de oração aqui nos comentários que o senhor deus passe com teu poder eu repreendo sobre o senhor sobre o senhor sobre o senhor sobre cada nome sobre cada vida aqui apresentado tire deus toda atrapalhação da vida desta pessoa todo mal toda seta dado inflamado pelo inimigo contra a vida desta pessoa e eu repreendo agora a vida sai vai embora em nome do senhor jesus pai que o senhor visite o leito que o senhor visite o doente deus a cada nome aqui de pessoas que estão precisando de saúde que o senhor pai passe com teu poder contunção pai que o senhor faça a restauração que o senhor Deus livre pai esta pessoa do mal em nome do senhor jesus deus que o senhor faça a restauração completa que o senhor atua e poderosa põe poderosamente na vida desta pessoa na vida desta pessoa que o senhor tem pai um dia tranqüilo uma noite de paz que o senhor abençoe poderosa mente deus que o senhor pai traga a pá sobre a família que o senhor entrar a paz sobre o casamento sobre o relacionamento Pai que o Senhor Deus mude a história Que o Senhor mude a vida desta pessoa Que os tempos difíceis caiam por terra Em nome do Senhor Jesus Que o Senhor dê o teu refrigério Que o Senhor Pai em nome do Senhor Jesus Traga tempos de paz, tempo de alegria É isto que eu te peço Deus em nome do Senhor Jesus E já te agradeço Amém e amém Deus Ele te visitou Deus está pondo um tempo novo sobre a tua vida O tempo de paz, o tempo de amar O tempo de alegria chegou sobre a tua vida Em nome do Senhor Jesus Deixe aqui nos comentários o seu testemunho Se inscreva aqui no canal Até a próxima oração Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe